Fala Bovino, eu sou o Mimazinha e estamos aí para mais um Mostrando a Build de Ragnarok Mobile. Hoje aqui Bovino, finalmente virei Sainte aqui no joguinho, então vamos para o vídeo. Então Bovino, virei Sainte. O Sainte tem as skills novas, agora eu já pus umas skills aqui para o Beto Priest, né? Eu escolhi bem aqui entre essas aqui que acabam aumentando o dano dele e essa aqui que é a Pain Release e essa aqui também que é a Rodels. Eu vou dar uma explicada rapidão aqui de umas coisas que eu já entendi, outras coisas eu ainda não entendi. A Battle's Crown, né? Ela dá um role a mais para o seu personagem, então aumenta o seu dano de dano mesmo, aumenta o seu dano, né? E também aumenta o bônus de cura dele. E ela tem algumas ramificações aqui, ó. Que é a Hammer Blessing, essa aqui é muito boa para o Beto Priest. Você consegue com ela dar um dano em área, porque você convoca um martelão, né? Que começa a dar dano em área de 118% do seu dano físico, em 3 metros. É bem legal essa skill. E ela também tem umas ramificações para algumas passivas. Por exemplo, essa passiva aqui, você tem 8% de disparar esse Blessed Hammer, né? Tem uma chance de você vir com ele automaticamente, num ataque normal. E essa outra passiva diminui a velocidade dos movimentos dos inimigos, né? Por 10% e acumula por até 5 segundos. Também temos outra passiva aqui que aumenta o bônus de dano, né? Físico adicional. Reduz o dano de habilidade que você, eu acho que, recebe, né? Tem também essa Badursaria, que quando você for morrer, você usa ela um pouco antes. Porque aí ela não deixa que você morrer, né? Ela te revive e restaura a sua vida imediatamente. Quando tiver o tempo, quando ela estiver durando, né? Você torna você meio que imortalzinho, assim, por um certo tempo. Ela tem uma passiva também, que aumenta o Hexurrection e o Eclipse. Aumenta a invencibilidade em 3 segundos, quando você dá em alguém, né? Tem as Others Hope, que você acaba oferecendo resistência de 20% à sua equipe, né? E aumenta também sua cura, em 30% a mais. Ela tem uma passiva também, que toda vez que você recebe um ataque, ela converte em 10% do dano, no limite de vida seu. Pode acumular até 10 vezes por 10 segundos. E com essa passiva aqui, pode aumentar até 15 vezes. Bem legalzinha essa nova skill. Uma outra boa aqui é essa Great to the Prey, que aumenta o dano, né? Em monstros em Dark e Undead. E essa aqui é excelente pro Beto Priest. Essa aqui, Pay Release e a Curi Barrier, é boa em certas ocasiões, em ocasiões específicas. Por exemplo, a Curi Barrier é boa no Oracle. Porque toda vez que aqueles bichos lá, a sereinha, esses negócios, acabam curando o MVP. Você joga isso aqui no MVP e no lugar de curar, esses monstrinhos vão matar o MVP. E como eles têm uma cura muito forte, vai dar um dano muito bruto no MVP. É bom demais pousar lá, no Oracle. E a Pay Release é boa pra você matar também MVPs, essas coisas. Porque dentro de 7 segundos, quando você usa ela, toda vez que você for atacado por esse inimigo, ele vai perder também um daninho aí de Int e Magic Attack. E é isso então. Esses aí são algumas skills que eu mostrei pra você docente. E agora vamos mostrar nosso dano. Mas antes disso, já deixa aquele like e se inscreve aí no canal. Pra não perder nenhum tutorial de Ragnarok Mobile que eu tô fazendo. E nenhum vídeo também de Beto Priest aí, se você estiver jogando com Beto Priest e quiser saber alguns detalhinhos sobre ele. A gente faz aqui no canal também uma série de humor e algumas séries de gameplays. Então fique atento aí. E ativa o sininho da vaca pro mimózinho sempre aparecer aí pra você. Aproveitando aí, dá uma olhadinha nos comentários, Bovino. Eu sempre ponho alguns links lá de cursos que você pode fazer online pra aprimorar aí alguma habilidade sua. Então dá uma olhadinha lá, vai que você gosta de algum aí. Então, Bovino, chegou a hora do vamos ver então. Vamos configurar agora. Eu sei configurar o bichinho aqui, me falaram, né? A gente vai configurar então o bicho pra, sei lá, imortal, pra médio e pra escuridão. Não, pra imortal também. Vamos configurar esse bicho assim, vamos salvar e vamos ver como é que vai ficar nosso dano nesse tipo de bicho. Estamos usando uma food de força, B, uma food de age, B. Vou ativar aqui a Awakening Potion, usar uma. Pronto, tudo ativadinho, bonitinho. Eu tô usando uma food aqui também, mas essa food dá caixa de delay. Eu tava fazendo outra coisa, então não vai afetar o dano. A de comida, só os buffs normais aí. Vamos utilizar a preparação para guerra, um Aspercio. Abadir Crown, pra aumentar nosso dano de role. E vamos meter porrada nele, vamos ver como é que fica aí. Então, 400 de dano. 500. Vamos ver se aparece algum dano bruto aí, a mais. Não, acho que é isso mesmo então. Eu acho que é 400, 500k mesmo o dano dele. 600k, o máximo 700, 600 e pouco. Nesse tipo de bicho aí, né? Que é o bicho que acaba tomando um dano de role bem forte mesmo. Então, esse aí foi então o aumento de dano que eu tive. Nesse pouco tempo aí, que eu não virei cent. Não mudei nada a nossa build aqui, ainda tá tudo igual. Ainda não consegui melhorar nenhum item. Tô precisando de dinheiro, mas tá difícil fazer. Zene aqui, por quê? Eu tô sem tempo, né? Por causa da faculdade que voltou as aulas. Então, aí acabo não conseguindo fazer. Mas é isso, eu vou aumentando aqui aos poucos e vou trazendo pra vocês. Espero que tenham gostado então e vou ficando por aí. Não esqueça de deixar o like. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.